Bom dia, bom dia, bom dia galera! Agora 10h30 do dia 19 do 6 de 2017 Nós estamos aqui em Goiânia No local onde vai ser descarregada a carga Vai ser entregue a carga, né? A carga é reciclável dessa vez Está com a carga reciclável aí A metade aqui e a metade lá perto de Piracinunga, São Paulo E quem está acompanhando nosso vídeo aí sabe Que nós ainda estamos aqui na viagem Palmas, Goiânia, São Paulo E eu estou fazendo diária por enquanto Não estou efetivado na empresa E para quem não sabe, né? Para quem não sabe e não está acompanhando nossos vídeos aí Eu estou fazendo as diárias E após essa viagem Que a gente vai ter uma noção aí Uma resposta mais concreta aí do patrão Se nós vamos ser efetivado ou não na empresa aí, né? E porque eu estou cobrindo a vaga de um outro motorista aí E provavelmente aí Pelo que eu já estou sabendo aí Dos dias que eu estou trabalhando aí Esse motorista não vai retornar mais Por vontade dele mesmo Não porque ele foi mandado embora ou nada Porque ele não quis trabalhar mais, né? Na empresa E... E aí só após essa viagem Para saber se o patrão está gostando do meu serviço ou não O caminhão eu estou pegando agora Para quem não está acompanhando também Eu estou pegando o caminhão agora, né? O caminhão está cheio dos defeitos, né? Está cheio dos defeitinhos aí Vazamento para todo lado Já consegui Inclusive por isso que eu ainda estou aqui carregando ainda Porque eu já consegui Troca de óleo Já consegui Troca de filtro Completa, troca completa, né? Já consegui Arrumar alguns pneus Só que infelizmente Os pneus que eu consegui Ele tinha os pneus na recapagem lá para pegar Só que os pneus estavam ressecados Os dois estourou, né? Os dois trincou Então Nenhum dos dois serviu Está aqui, ó Para quem está acompanhando as minhas redes sociais aí Apesar de quando você estiver assistindo Os dois estão do mesmo jeito Do outro lado está do mesmo jeito Apesar de quando você estiver assistindo esse vídeo Eu já vou ter Já vou estar aqui, ó Tudo trincado, né? Esses pneus aqui Peguei eles lá na recapagem Quem acompanhou aí o primeiro vídeo aí da viagem Viu que eu peguei lá em Em Gurubi, Tocantins, né? E mal usou Ele já trincou O outro lá chegou a estourar Na primeira viagem Então provavelmente Quando você estiver assistindo esse vídeo Eu já vou estar em outra viagem Porque esses vídeos estão sendo postados Não estão sendo postados Na frequência Em tempo real, né? Está sendo postados aí Já após a viagem Então provavelmente eu vou estar Efetivado na empresa Ou não, né? Porque só após essa viagem Que eu vou saber E... E só quando eu retornar Dessa viagem Que eu vou estar postando Todos os vídeos Então eu tenho um vídeo Se vocês olharem pra trás Quem não acompanhou Se vocês olharem pra trás Tem vídeos Já Eu fazendo Viagem pra Araguaína Pra Gurubi Tem aí Depois de Araguaína Foi que eu vim Pra essa aqui Então já tem Uma sequência boa de vídeo aí Eu tive que postar Todos esses vídeos aí Pra chegar até esse Tá? Até essa data Que você está assistindo Não essa data do vídeo Dia 19 do 6 Mas essa data Que você está assistindo Tá bom, galera? E... Eu conto com vocês aí Pra estar Acompanhando o canal Independente Se eu estou trabalhando Neste momento Ou Desempregado Eu conto com vocês aí Pra vocês estarem Dando força aí pro canal Compartilhando nossos vídeos Assistindo E comentando Eu gosto muito de Apesar de eu não conseguir Responder todos os comentários Mas eu gosto muito De ler De ler os comentários E sempre clico no joinha De vocês, tá? Nos comentários de vocês Sempre clico no joinha Os comentários mais assim Que a gente Considera mais assim Na questão de De tipo de comentário Que tem uns comentários Que eu vou te falar Tem uns comentários Só Jesus na causa Os comentários mais assim Elaborados A gente está Procurando sempre responder Tá bom? Mas a gente não deixa De dar joinha em todos Tá? Então é o que eu peço Pra vocês aí Tá? Eu vou descarregar aqui E vou conseguir ali Fazer mais uns outros Reparozinhos Que eu consegui Autorização, né? Porque Eu não sei se Os outros motoristas Que passaram por eles Não tinham interesse Ou não sei o que que é Eu sei que tem Muita coisa ruim Estragada nesse caminhão E eu vou tentar Arrumar aos poucos aí Enquanto eu estiver na empresa Ou fazendo diária Ou fichada Eu vou estar Tentando arrumar Provavelmente aí Quando terminar A sequência Desses vídeos aqui Eu já vou estar Postando novos vídeos E com certeza Com novos resultados aí Do caminhão Arrumado ou não Beleza galera? O videozinho aí Pra mostrar pra vocês Aqui a sequência A sequência Da viagem A São Paulo Agora Nós estamos aqui Em Goiânia Descarregando aqui Eu vou terminar De descarregar Vamos deixar a metade Da carga aqui De reciclado A outra metade A gente vai deixar Lá próximo Piracinunga De Piracinunga Eu vou descer Pra São Paulo Guarulhos Eu vou estar Carregando lá em Guarulhos E voltando pra Palmas Beleza? Ou pra Belém Eu não sei Pra onde é que a carga Lá vai Mas é isso galera Nós estamos aqui Feliz da vida Mesmo fazendo diária Por enquanto Mas estamos felizes da vida Estamos de volta No trecho E quero agradecer A cada um de vocês Que deram força Em orações Em apoio Em geral Muito obrigado mesmo A cada um de vocês E se der pra Descarregar aqui Aqui não é uma manobra difícil Aqui você passa Na balança Onde está aquele trator Aquela empilhadeira Ali é uma balança Você passa na balança E aí já entra de frente Aqui Já fica de ré Pra lá Não é muito difícil Essa manobra aqui não Mas Sempre que possível Se for possível Eu filmar ali dentro Porque ali tem a segurança Do trabalho Tem um monte de Frescura aiada lá Inclusive eu cheguei Sexta-feira à noite Sexta-feira aliás Sexta-feira à noite No sábado de manhã Eu vim aqui Eles não quiseram Me descarregar Porque tinha um curso Aquela frescura toda Segurança do trabalho Que não é frescura Na verdade É uma coisa essencial Para qualquer trabalho É bom A segurança do trabalho Estar ativa Mas infelizmente Não quiseram nos descarregar E a gente está aqui Hoje na segunda-feira Dia 19 do 6 de 2017 Para tentar descarregar aqui Beleza? Qualquer novidade Eu vou estar filmando aí E passando no próximo vídeo aí Aguardo vocês no próximo vídeo Espero que você Que não tenha Assistido os vídeos anteriores Que vocês corram lá Aproveite aí Enquanto eu não estou postando O próximo vídeo Corra lá E dá uma assistida aí Na sequência de vídeo aí Que eu já filmei Já fiz para vocês Beleza galera? Um abração Se você estiver gostando Clique no joinha Se inscreva no canal Chama a galera aí Chama os amigos aí Mostra o canal do Beto Brasil aí Mostra essas novidades Do Beto Brasil aí Para os amigos aí Chama os amigos Para fazer parte aí Dessa família CBB Beleza? Canal do Beto Brasil Até o próximo vídeo E eu aguardo vocês Pelo próximo Pela próxima rotatória Pelo próximo cruzamento Pela próxima rodovia Aguardo vocês por aí Beleza? Falou? Até o próximo vídeo Tchau